O janeiro vai completar 39 anos de jiu-jitsu, então obrigado Daniel, obrigado a todos vocês que participaram disso, que fizeram isso acontecer, não é só o meu trabalho, mas todos vocês aqui estão reunidos, me apoiando, me ajudando, minha família, isso é um trabalho de todo mundo, essa medalha não é só minha, é de todos nós, obrigado. Sempre me marcou, desde o tempo que eu conheci o Ricardo, o mestre, sempre foi seu amor pela luta, pelo jiu-jitsu em especial e a sua dedicação, e ao longo desses anos, junto com ele, esse trabalho foi se consolidando, sempre com muito amor também, visando o aluno. O aluno dele sempre foi, em primeiro lugar, a forma como ele trata os alunos, a forma como ele desenvolve o trabalho dentro do jiu-jitsu, é um ensinamento que ele traz de valores, de família, para a vida, que é a verdadeira essência dele. Música Música